Música Esquece, 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 está explorado, está explorado, esquece Música 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 Sempre Não tem jeito, tio Pode estragar sempre Olha a polícia aqui, Lucas Olha a polícia aqui do senhor daqui, ó Fecha o vídeo, fecha o vídeo Fecha o vídeo não, filho Fecha o vídeo não, pai Fecha o vídeo não, vai pra cima Não, fica em paz Fica em paz Nossa